Deputados, o meu tema nessa manhã é um ato do qual participei no Ministério das Minas e Energia. Mas antes, até por coerência, eu quero lembrar a deputada que me antecedeu, ao apontar para mim, e quero queijo para o Fraga, sobre o episódio ocorrido anos atrás de Brasília, com o nome Caixa de Pandora, e que resultou, inclusive, na dimissão e na cassação do governador do Distrito Federal. Eu quero apenas lembrá-la. Naquela época, o partido, o qual pertencia os democratas, reuniu-se imediatamente e expulsou o governador. Coisa que não está acontecendo agora. Imagine, meu caro Benito, se a fila anda e se o PT tem que expulsar todos os envolvidos em malfeite. As pessoas não podem subestimar da memória do brasileiro. As coisas precisam ser revistas com seriedade. A Caixa de Pandora puniu, o partido puniu, e nós estamos vivendo, por parte de partidos, a era da impunidade. Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui é prestar contas ao Piauí de um ato ao qual participei no Ministério das Minas e Energia. O ministro Fernando Bezerra, do meu partido, não sei até quando, liberou recursos para o programa Luz para Todos naquele estado. O programa Luz para Todos, eu tenho muita alegria de dizer que quando ainda era luz no campo, no governo Fernando Henrique, nós fizemos no Piauí um grande avanço. Inclusive, nós tínhamos na Eletrobras, naquela época, o Firmino Sampaio, um grande baiano que foi grande colaborador desse programa lá no Piauí, com a Amélia Râmia. E agora nós estamos retomando. Mas teve uma coisa que me deixou muito feliz, Benito. Eu cobrei do ministro uma dívida para com o Piauí. Na época do governo Fernando Henrique, eu consegui, atendendo uma insistente reivindicação do saudoso prefeito Ademar Bem-vindo, para que nós promovêssemos a energização da Serra do Quilombo. Pois bem, foi energizar e aquela região virá um celeiro de produção de grãos, saindo de 500 tuneladas, hoje para 2 milhões. Na época, a liberação de recursos dava para fazer 120 quilômetros. E aí, o tempo só permitiu a instalação de 80 quilômetros, o que já foi um grande avanço. Mas aí aconteceu, meu caro Mauro, o incrível. O dinheiro ficou. O novo governo assumiu e não fez mais nenhum palmo de energia. Pois bem, eu hoje pedi ao ministro que determinasse a continuação da energização da Serra do Quilombo. E ele assumiu um compromisso público de recomeçar essa obra. Portanto, eu quero dizer ao querido povo de Bom Jesus e da região que, finalmente, nós vamos ter a conclusão da energização da Serra do Quilombo. Eu digo isso com grande alegria, prestando, inclusive, uma homenagem à extraordinária figura do Ademar Bem-vindo. Mas, acima de tudo, quero me congratular com os produtores que se instalaram ali, vindo do sul do nosso Mauro, vindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Mato Grosso. O segundo assunto também é de interesse do Estado. Embora eu seja adversário do governador, eu quero bem o Piauí. Eu vi o governador anunciar que o governo federal, através da Eletrobras, tem um crédito de R$ 800 milhões para com o governo do Estado, por conta do processo de federalização da energia elétrica do Piauí S.A. Cepisa. Pedir a ele que, se isso for verdade, é preciso conferir, libere imediatamente esse dinheiro para o Piauí. Tem me incomodado muito, meu caro Pestana, ver o Piauí permanentemente pendurado em bancos a tirar empréstimos papagaios, muitos dos quais eu nem sei se conseguirá pagar, e nem tampouco se tem laxo e garantia para a concessão desses empréstimos. O que eu mais gostaria era de ver o Piauí livrar-se desse momento de viver pulando de banco em banco. Uma semana você ouve anunciar um empréstimo do Banco do Nordeste, depois da Caixa Econômica, depois do Banco do Brasil, sem nenhuma preocupação com a quitação disso no futuro. Como eu não quero ver o meu Piauí pagar esse preço, o governo passa e o Estado fica, eu fiz este apelo ao ministro e espero dele a atenção para com o Piauí e resolver essa solução. Dito isso, eu quero agradecer ao ministro, foi a reunião com toda a bancada, com toda a bancada, com a participação de todos os parlamentares. E o ministro foi muito seguro nas informações que nos deu sobre o processo de privatização das elétricas brasileiras. O capítulo, meu caro Pestana, sobre Minas Gerais é maior e é justo. Então, eu quero dizer que, com relação ao Piauí, é esse conflito que se faz, Benito, entre Chespe, Barragem da Boa Esperança, que tudo é um complexo só, ele nos tranquilizou, porque nós não vamos sofrer nenhuma diminuição, nenhuma punição. Pelo contrário, vamos ter condições de expansão. E é isso que nós estamos querendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.